Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo finalmente pra vocês o vídeo do sorteio da sexta temporada do Duel dos Inscritos Isso mesmo, tô trazendo o resultado do sorteio pra vocês Vamos falar aqui pra vocês um pouquinho de como vai ser a sexta temporada dos 32 inscritos sorteados E vamos falar de um quadro novo que eu vou trazer pra vocês ainda esse ano Rapaziada, aqui vai ser bem legal, espero que vocês gostem Antes de começar, bastante like, vai aqui no like, dá um like, compartilha Pega o link do canal aí de todos os vídeos, compartilha na rede social de vocês pra dar aquela força Comentem bastante todos os vídeos que é muito importante o comentário de vocês Seja o like e também clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos quando tiver no canal Seja membro, quem puder dar aquela força maior pro canal Vai aqui na descrição do vídeo, vai tá lá do lado de inscrição Seja membro, é bem importante e é uma taxa bem baixa O YouTube disponibilizou pro canal essa taxa de inscrição De ajuda pros canais, principalmente de games, canais pequenos como o meu E vamos falar um pouquinho dessa sexta temporada A primeira gente já sabe todas as regras da sexta temporada Quem não viu o vídeo com as regras da sexta temporada É o primeiro link na descrição desse vídeo Vai na descrição desse vídeo, é o primeiro link E também tá aparecendo nesse exato momento Deixa eu ver, eu acho que é aqui desse lado no cardzinho no topo do vídeo Tá aparecendo nesse momento Então é só clicar aí no topo do vídeo Que vocês vão ver o vídeo abrindo as inscrições, beleza? Então, como todos vocês já sabem Todos os campeonatos são 32 times E tem uma peculiaridade nesse campeonato aqui O time do Tsunami Buster Que foi o campeão da quinta temporada Não irá participar dessa sexta temporada Por quê? Porque o cara sumiu, rapaziada Isso mesmo O cara ganhou a quinta temporada e simplesmente sumiu Ainda consegui falar com ele algumas vezes pelo Discord Mas infelizmente eu também não tenho mais aquela conta do Discord Que eu fiz Era provisório e não consegui falar mais com ele Eu mandei duas vezes a premiação pra casa dele E simplesmente o correio foi lá e voltou Porque não foi atendido Então infelizmente ele não vai ganhar mais a premiação Porque o correio foi entregado na residência dele duas vezes E não tinha ninguém pra receber E sai muito caro o frete daqui pra onde ele mora Muito caro mesmo, rapaziada Só de frete eu gastei em torno de 150 reais Só de frete pro cara e não foi recebido O correio não foi atendido Então infelizmente ele não ganhou a premiação Não, a premiação era pra dar pro campeão da quinta temporada O campeão sumiu Não mandou o endereço Apareceu três caras falando que era Mas também sumiu Aí ficou pra sexta temporada O campeão da sexta temporada não recebeu também Não tava em casa pra receber Então vai ficar aqui Eu não vou dar mais essa caneca Essa caneca pra ninguém A premiação dessa sexta temporada vai ser algo totalmente diferente E como eu falei pra vocês O campeão da quinta temporada do Tsunami Buster Simplesmente sumiu Então ele não mandou o time pra mim Não entrou em contato mais no YouTube No grupo do WhatsApp Lugar nenhum Então infelizmente o time dele não vai estar nessa sexta temporada Beleza? Ele tinha uma vaga garantida E infelizmente não conseguiu Isso é abrir uma vaga a mais, né? Pra mais um inscrito Beleza? Então esse é o primeiro recadinho que eu queria falar pra vocês O segundo recadinho É um quadro bem legal Que eu vou trazer pra vocês Rapaziada Um quadro muito, muito, muito bom mesmo Então fica de olho Que quadro é esse? Rapaziada, eu tô com uma colinha aqui Porque é bastante coisa pra falar Então vamos lá O nome desse quadro será Batalha dos Campeões Isso mesmo Batalha dos Campeões É o nome desse quadro aqui O que que esse quadro cobra? É o seguinte, rapaziada Eu vou montar um time Um time bem forte Um time bem apelão Na verdade eu já vou mostrar pra vocês agora Esse time que tá aparecendo na tela agora Esse vai ser o meu time, rapaziada Esse é o meu time a ser batido Como que vai funcionar? Então esse time que tá aparecendo aqui na tela, rapaziada É o meu time Eu criei um time extremamente forte Pelo menos no meu ponto de vista E qual que vai ser o objetivo de vocês, meus inscritos? Bater em meu time Derrotar meu time Vocês conseguem? Vamos ver se vocês conseguem derrotar meu time Então como que vai funcionar, rapaziada Esse quadro novo no canal? Esse é o time E o objetivo de vocês É derrotar o time que eu criei Então uma vez por semana, rapaziada Eu irei sortear um time de vocês Dos inscritos Pra jogar contra o meu time E como que vai ser? Só vale inscritos Que não foram sorteados Pra sexta temporada dos duelos inscritos Quem foi sorteado por duelos inscritos Automaticamente não pode participar desse quadro novo Beleza? Então é uma chance a mais De quem não conseguiu entrar no duelos inscritos Participar nesse quadro novo Beleza? Então vai funcionar assim Uma vez por semana Eu vou sortear o time de um de vocês Inscrito Pra jogar contra o meu time Então A gente vai Uma vez por semana Eu vou sortear o time de vocês Até um de vocês conseguir ganhar do meu time E fiquem de olho Eu não vou dar boi Eu vou jogar com tudo Eu vou apelar de tudo Quanto eu puder Com o meu time Pra vocês não conseguirem ganhar do meu time Então montem um time Bem legal de vocês Uma vez por mês Eu vou mudar esse time Até vocês conseguirem ganhar do meu time Por exemplo Eu jogo um mês Com esse time aqui Sorteando Vai ser um inscrito por semana Então vai dar Quatro inscritos por mês Então Acabou o mês Eu crio outro time E a gente continua Até onde vocês conseguirem ganhar do meu time Beleza? Então Só vale pra quem não foi sorteado pra sexta temporada Dos inscritos Quem foi sorteado pra sexta temporada Do Duelos inscritos Não poderá participar desse quadro novo E pra participar desse quadro novo É só mandar o time de vocês Pode ser qualquer jogador Qualquer jogador Do Inazuma Eleva Goal Strike Qualquer um Pra esse quadro novo Não tem regras de jogadores Então pode ser qualquer jogador Contanto que tenha o nome do time Os 11 jogadores E também a hashtag do quadro novo Tem que ter a hashtag Batalha dos inscritos O nome do time Os 11 jogadores E o time completo Pode usar qualquer jogador Que vocês quiserem Beleza? Então uma vez por semana Eu irei sortear um inscrito Pra poder participar Desse quadro novo Bem legal, né? Então vamos ter Vai funcionar assim Então vai funcionar assim, rapaziada Todos vocês sabem Que vídeos aqui no canal São segundas, quarta e sábado Então vai ser assim Toda segunda-feira Vídeos diversos Por exemplo Uma série nova que eu vou fazer Sei lá Dragon Ball Digimon Pokémon Cavalete Zodíacos Naruto Toda quarta-feira será Batalha dos Campeões Que é essa série nova Batalha dos Campeões E todo sábado será Duelo dos inscritos Então a gente vai ter Vídeo dinâmico Praticamente toda semana Rapaziada Toda segunda-feira Vídeos aleatórios Como eu falei A gente vai fazer Uma série nova Vídeos que já estão no ar Toda quarta-feira Batalha dos Campeões E toda Todo sábado Duelo dos inscritos Beleza? Não esqueça Que pra participar Dessa Batalha dos Campeões Tem que ter a hashtag Batalha dos Campeões Tem que ter o nome do time E tem que ter os 11 jogadores Certinho Beleza? Lembrando Mais uma vez Rapaziada Montem o time de vocês Bem forte Pra participar Da Batalha dos Campeões Porque eu não vou dar Boa Eu não vou dar oportunidade Eu vou apelar com tudo Que o meu time tem direito Beleza? E lembrando também Que quem conseguir Finalmente vencer O meu time Rapaziada Ganhará uma vaga Direto para a sétima temporada Do Duelo dos inscritos Quem conseguir ganhar Do meu time Automaticamente Está classificado Para a sétima temporada Do Duelo dos inscritos Então é uma chance bem legal Que vocês vão ter Para participar da próxima temporada Lembrando Que só poderá participar Da Batalha dos Campeões Quem não foi sorteado Para o Duelo dos inscritos Beleza? Lembrando também Rapaziada Que vocês podem mandar O time de vocês Em todos os vídeos Que eu lançar Podem mandar O vídeo de vocês Para a Batalha dos Campeões Em todos os vídeos Que eu lançar Não necessariamente Só nesse daqui Quantas vezes vocês quiser Em todos os vídeos Que eu lançar Beleza? Então esse é o primeiro recadinho Bem legal, né? E agora vamos para O segundo recado Que é o que vocês Estão esperando Quem foram os 32 inscritos Sorteados Para participar dessa Sexta temporada Do Duelo dos inscritos Então vamos lá Rapaziada Vamos falar um pouquinho Para vocês aí Vamos contar Quem são E quem vai jogar Contra quem Beleza? Então vamos lá Rapaziada Lembrando que são 32 inscritos Que 32 inscritos Que irão participar Dessa sexta temporada Do Duelo dos inscritos E vamos falar Finalmente Que foi os sorteados Que irão participar Dessa sexta temporada Do Duelo dos inscritos Rapaziada Vamos que vamos Vou pegar minha colinha Aqui rapaziada Porque são bastante gente Então preciso ter uma colinha Então vamos lá Então primeiro jogo Ficou assim rapaziada Primeiro jogo Dessa sexta temporada Do Duelo dos inscritos Irá jogar Carlos Daniel Com seu time Devil's Killer Devil's Kishers Versus Tio Kira Com seu New World Então esse é o primeiro jogo Segundo jogo Tio Kakashi Com seu 11 Legendes Versus Geovane Com seu Legendes Stars Esse é o segundo jogo Terceiro jogo rapaziada General Cósmico Com seu Red Shark Versus Ultimate Gelau Com seu Weapons Legendes Quarto jogo rapaziada Jogos Jogos Feras Com seu Fire Furacão Versus Riura Kirina Com seu Fire Limonades Quinto jogo rapaziada Gabriel Gameplay Com seu Finish Versus Agenda do Genda Com seu Agenda do Genda Sexto jogo Doideiras Plays Com seu Flume Fogo da Gama Versus Ítalo Vinícius Com seus Destruidores Sétimo jogo rapaziada Dark Shadow Com seu Terra Penta do Caos Versus Marcelo Jesus Com o Soul Legendes Oitavo jogo rapaziada David Silva Com seu Fatal Head Versus Guilherme Rafael Com seu Dark Explosion Nono jogo Nono jogo Carve Games Com seu Hakais Versus C137 Com seus Figurantes Décimo jogo rapaziada Andreu Luiz Com seu Dark Hit Versus Carlos 058 Com Tropa Magno Décimo primeiro jogo Ian Chaves Com seu Artemis Noyá Versus Daniel Games Com seu Estrela do Passado Décimo segundo jogo rapaziada Zelord PVP Com seu Link Ciberso Versus Brás Com o Tiend Décimo terceiro jogo Um Animador Aleatório Com seu Shine Strike Go Versus Boruto Zumbaki Com seus Los Grandes Décimo quarto jogo Fox BR Place Com seu Inazuma Speed Versus Enderson Com seu God Blake Décimo quinto jogo rapaziada Hirota MV Com seu Novo Tigre Versus Álvaro Kuhn Desordinários E décimo sexto E último Jefferson Costa Com Street Kings Versus Rede de Animação Com Lorde Of Darkness Rapaziada Então esses são os 32 inscritos Sorteado E os 16 jogos Que irão ser Essa primeira fase Já falei Todos aqui Todos vão estar Na descrição do vídeo Também o nome de todos Aqui rapaziada Também vai estar aparecendo Só lembrando na tela Só lembrando rapaziada Que a sexta temporada Do Duelo dos Inscritos O primeiro jogo Começará No dia 23 do 11 Dia 23 desse mês Será o primeiro jogo Dessa sexta temporada Do Duelo dos Inscritos E no dia 27 do 11 Começará o primeiro jogo Rapaziada Da Batalha dos Campeões Então dia 23 do 11 Começará o Duelo dos Inscritos E dia 27 do 11 Começará a Batalha dos Campeões Beleza? Então não percam Ficam de olho Beleza? Então esse é o recadinho Que eu queria trazer pra vocês Então vamos ter dois Dois jogos ao mesmo tempo Na mesma semana Um da Batalha dos Campeões E outro do Duelo dos Inscritos Que vai ser bem legal rapaziada Então pra quem não foi sorteado Continue mandando o time de vocês Agora só mudem a hashtag Para Batalha dos Campeões Porque vocês terão a oportunidade De participar aqui do canal Tentando ganhar do meu super time Porque o meu time eu vou apelar Eu vou apelar Bem legal né Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Dessa série nova Deixa no comentário O que vocês acharam Do sorteio da sexta temporada Do Duelo dos Inscritos Lembrando que o sorteio rapaziada Como eu já expliquei pra vocês É através de um programa Eu coloco as hashtags Nesse programa E o programa sorteia automaticamente Tudo que tem essas hashtags no canal Então é tudo aleatório Então pra quem não foi sorteado Não fica triste É muita gente A gente estamos Estamos chegando a 35 mil inscritos Imagina a quantidade de time Que não estão mandando Então se você não foi sorteado Não fica triste Você ainda poderá participar Da sexta temporada Do Duelo dos Inscritos E assim por diante Terá a sétima Você poderá participar Da sétima temporada Do Duelo dos Inscritos Terá a sétima Oitava Enquanto a gente conseguir fazer E também Continue mandando Vocês podem participar Do quadro novo Não é rapaziada Batalha dos Campeões Que vai estar bem legal Então esse é um quadro Bem legal E terá quadros novos Ainda no canal Eu ainda preciso me programar Melhor um tempinho Pra poder fazer essa pauta Pra trazer pra vocês Mas eu já estou encaminhando Pra isso Então rapaziada Eu queria agradecer a todos Por todos Ter mandado o time de vocês Muito obrigado por tudo Se você ainda não entrou No grupo do WhatsApp Entrando no grupo Virou mexer Eu estou entrando lá Pra gente trocar uma ideia O pessoal de lá É muito legal Quem tiver dúvida de time O pessoal sempre está dando Uma força lá Ajudando a montar os times Bem legal Competitivo Se você ainda não entrou Na minha página do Facebook O link está na descrição Do vídeo também Entra lá e segue Porque algumas coisas Eu posto primeiro lá Eu posto algumas coisas Lá que eu não trago Aqui pro canal Então tem algumas coisas Algumas coisas diferentes Lá Então entra lá Que é bem legal Então é isso daí rapaziada Estamos prestes A Tá prestes a lançar O jogo do Pokémon Sword Shield Rapaziada Eu estou querendo trazer Aqui a série completa Pro canal No meu Nintendo Switch Deixa aí nos comentários O que vocês acham Vocês querem que eu traga Sword Shield Quem vocês querem que eu jogue Com o Sword Ou com o Shield Rapaziada Vocês são Hashtag Sword Ou Hashtag Shield Deixa aí nos comentários Comentem bastante rapaziada Então tá aberto as inscrições Também Pra Batalha dos Campeões Vocês já podem começar A mandar o time de vocês Quantas vezes vocês quiser Em qualquer vídeo Que eu lançar Vocês podem estar mandando Bastante mesmo Manda e manda e manda Aí Que eu irei sortear Um inscrito por semana Pra poder jogar Contra o meu time Lembrando que esse meu time Eu irei renovar Irei trocar esse meu time A cada um mês Beleza? E esse quadro irá Até onde vocês Conseguir ganhar do meu time Que não vai ser fácil Que eu irei apelar Irei usar tudo Que eu puder Chute de longa distância De perto Mix Max Mix Trans Kenshi Irei apelar Irei apelar de tudo Quanto eu puder Então Monta um time bem Pra poder ganhar do meu Beleza? Então vou ficando por aqui Rapaziada Bastante like Bastante comentário Clica no sininho Seja membro Quem puder dar aquela força Seja membro do canal É só clicar em seja membro E ler lá Como que funciona É bem dinâmico Então vou ficando por aqui Bastante like Bastante comentário Muito obrigado por tudo Eu sou o Thiago Dono do canal Cobra Games Brasil Valeu Tamo junto Falou é nóis Fui